Pastor, engraçado que você entregava pra essa irmã, eu via como se fosse um anjo de Deus que parava na frente dessa mulher e falasse com ela assim, olha, a tua causa eu peguei pra mim porque eu tô diante de uma mulher que diz, eu não suporto mais ter que ser tão humilhada pela situação que eu tô vivendo é engraçado que esse anjo desce e corta como se fosse uma algema esse anjo cortava uma algema e dizia pra mim, fala pra ela que eu tô trazendo libertação tu não gerou, tu não gerou pra ficar morrendo e se desfazendo na mão de ninguém eu vi um papel escrito, tribunal de justiça nas tuas mãos e Deus falava comigo, fala pra ela que ela não vai perder as forças mais porque de três anos pra cá a senhora não sabe mais, porque o recurso já não tem mais a senhora já não tem recurso, só que Deus se apresentou como advogado hoje Deus se apresentou como advogado porque no momento em que o pastor falava com ela, tu dizia, Deus parece que o senhor tá falando comigo o Deus de Israel disse pra mim, eu tô visitando alguém por tua causa tu disse, Deus fala comigo nessa noite porque senão eu não vou suportar o anjo que tá aqui, hoje entra no teu lar tem mulher de Deus aqui que tá passando o que não é pra passar mas tem fogo no altar porque chamado de pastora Deus vai rir é